Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho top pra dar pra vocês. Pra comemorar os 200 mil inscritos aqui do canal que a gente já tá chegando, eu vou sortear pra vocês vários prêmios, vários brindes de graça 0800. Já pensou você ser o proprietário de um OnePlus 9 5G ou então de um Black Shark 4 versão global e outros smartphones e acessórios que eu vou sortear também de graça? Eu tenho certeza que você vai querer participar. E pra isso é muito fácil, basta você acessar o meu perfil lá do Instagram e o link que estiver fixado lá, você vai clicar nesse link e seguir o passo a passo pra se cadastrar e participar desse sorteio. É de graça. Compartilha com todo mundo pra galera toda participar também. E o sorteio vai rolar ao vivo aqui no meu canal no dia 15 de agosto, às 7 horas da noite, horário de Brasília, beleza? Muito obrigado pela força, tamo junto e boa sorte a todos. Valeu! E é isso mesmo que vocês estão vendo, galera. Já tenho em mãos o Huawei P50 Pro Plus, versão de 16GB de memória RAM com 512 de armazenamento. Um aparelho que nem foi lançado no mercado, ninguém tem ainda, ninguém nunca apresentou. E eu já tenho aqui em mãos pra mostrar pra vocês. E o melhor de tudo, galera, eu comprei pelo AliExpress esse produto e paguei somente R$ 550. Acredita nisso? Não dá pra acreditar, né, cara? De fato, é um aparelho fake, pô. É um aparelho falsificado, é uma réplica. E eu comprei esse aparelho, gastei esse dinheiro justamente pra mostrar pra vocês o que vocês não devem fazer, o que vocês não devem comprar. Muita gente me manda as mensagens todos os dias pelo WhatsApp, pelo Telegram, com links desse tipo, de produtos desse tipo. Às vezes um iPhone, um Galaxy S21, um Galaxy Note, um próprio Huawei, de R$ 500, R$ 600. Cara, não existe isso. Um aparelho que custa R$ 6, R$ 7, R$ 8 mil não vai custar R$ 500. Isso é uma réplica. Não indico vocês a comprarem esse tipo de produto, não vai ter nenhum tipo de link também na descrição. Isso é uma réplica, isso é crime, isso aqui é ilegal. Ah, Rodrigo, mas o AliExpress é confiável? Você comprou lá? Você fala sempre que é confiável. Sim, cara, claro que é. O AliExpress é um site assim como qualquer outro, assim como a Amazon, assim como o Mercado Livre. Qualquer pessoa pode entrar ali e divulgar, né, e vender o produto que quiser. O site não tem esse controle do que é original e do que é falsificado. Lá pelos meus grupos no WhatsApp, no Telegram, vocês acompanham só postagens de produtos originais, tá? Quando as pessoas me procuram perguntando, Rodrigo, posso comprar? É confiável? O preço tá muito bom? Eu sempre falo a mesma frase. Milagre pra esse tipo de coisa não existe. Milagres existem. Eu confio neles, eu creio nisso. Mas pra esse tipo de coisa não tem milagre. Isso é furada. E por eu ter comprado essa tranqueira aqui pra apresentar pra vocês e mostrar o que vocês não devem fazer, eu acho que eu mereço sim o seu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de marcar o sininho de notificações pra todas as notificações do canal. Você poder assistir todos os vídeos que eu publicar por aqui, beleza? E vamos abrir aqui essa tranqueira pra ver se pelo menos tem uma qualidade de acabamento boa. Espero que vocês gostem. Bora lá. Partiu! Bom, galera. Tá aqui a caixa do nosso Huawei P50 Pro Plus. Vamos abrir essa ziquezira. Olha isso, cara. Vem com a logo da Android, escrito aqui smartphone. Aqui é a versão do monstro. Olha aí, ó. 16 GB de memória RAM com 512 de armazenamento na cor purple, com adaptador europeu de tomada. Nada mais na caixa. Cara, eu vou abrir agora pela primeira vez. A caixa veio assim, tá? Não veio laca nenhum, nada. Eu vou abrir agora pela primeira vez, junto com vocês aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Já tá aqui. Vamos deixar de lado. Vamos ver o conteúdo da caixa, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, vem case, cara. Vem uma case de silicone, olha aí. Maneiro, show de bola. Case de silicone. Vamos ver o que mais aqui. Fone de ouvido, cara. Deixa eu abrir aqui. Aí, ó. Fone de ouvido, galera. Tem até um botãozinho aqui pra atender e encerrar as chamadas. Vamos deixar aqui de lado. Aqui nós temos o cabo de carregamento. USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. Muito bom. Aqui temos o manual dele. Todo em inglês, ok? Uma película pra gente poder aplicar na tela também. Legal também, já manda a película junto. Aqui a chavinha ejetora pra gente colocar o SIM card. E aqui o carregador dele, ó. Aprende aí, Apple. Até essa zikzira aqui manda um carregador e vocês não estão mandando, hein? Se liga nisso, vai perder a concorrência aí. E é somente isso, cara, que tem na caixinha. Vamos guardar tudo aqui, jogar fora esses plásticos e ficar só com o aparelho em mãos pra gente dar uma conferida nele. Bom, e tá aqui, galera. Vamos tirar o aparelho. Deixa eu tirar aqui. Vem esse plástico de proteção. E vem dentro de um saquinho. Cara, é um aparelho enorme, tá? É um aparelho com 7.3 polegadas. Pelo menos é o que vem no anúncio dele, tá? É até pesadinho. Não sei qual o peso dele real. Ó, vem uma proteção aqui pro botão. Colado aqui. Ah, pra não esbarrar no power aqui. Por engano, né? Vamos tirar essa película aqui, essa proteção. Ele já vem com uma película aplicada, tá? Bom, a gente já vê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui já veio com uma bolinha de ar. Algumas bolhas de ar aqui na película, tá? Ele tem câmera dupla, é isso mesmo? Cara, não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto. Ele tem dois buraquinhos, mas eu não sei se vocês conseguem ver daí. Só o da esquerda que tem uma câmera, o da direita é um buraquinho falso. Então, a câmera dupla, falsa, aqui na frontal. E a gente vê também que ele tem uma borda gigantesca aqui embaixo. Olha isso. Uma borda enorme. Vamos dar uma olhada aqui na traseira, ver se pelo menos ele é bonito, hein? Bora lá. Um, dois, três e... Olha, olha, bonito ele é, cara. Deixa eu tirar aqui, ó. Bonito ele é, hein? Proteção aqui da câmera também. Caraca. Aqui ele sim, cara. Ele tem quatro câmeras, tá? Deixa eu mostrar de perto aqui, ó. Ele tem quatro câmeras e o flash. Olha, bonito, hein, cara? Bonito o aparelho. Se é bom, eu já não sei. Isso aqui, com certeza, é plástico, né? Não tem como ser diferente. As bordas dele também são plásticas. Aqui na lateral esquerda, a gavetinha. Parte superior, entrada pra fone de ouvido, 3,5mm. Lateral direita, volume mais e menos, botão power. Aqui na parte inferior, microfone. Entrada USB pra carregamento e transferência de dados. Vamos ligar, ver se ele tá com bateria, cara. O aparelho é enorme, muito grande. Olha aí, welcome. Deixa eu enchargar isso pro lado. Vamos ver aqui. Seja bem-vindo, pelo menos, dando as boas-vindas aqui. Vamos ver como é que vai iniciar isso. Olha, olha. A iniciação dá uau, hein? Só que não, né? Cara, essa película veio muito mal e porcamente aplicada. Muito mal aplicada. Horrível. Android aqui iniciando. Ó, iniciou, hein? E nem pediu pra configurar nada, tá? Não pediu idioma, nada. Já tá aqui, ó. Iniciou em inglês. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações dele. A gente já percebe que o aparelho é bem lento, cara. Olha isso. Olha a velocidade dele pra abrir. Muito lento, cara. Vamos dar uma olhada e ver se eu consigo mudar o idioma dele aqui. Deixa eu selecionar aqui, idioma. Ah, ele tem as opções aqui, ó. Posso colocar ele em português. Vamos achar aqui. Ó, português, Brasil. Cara, ele é muito lento. Ele é muito lento. Já coloquei aqui em português. Já mandei voltar. Olha a velocidade que ele volta, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui sobre o telefone. Vamos ver as informações. Ah, ele tem dois números de e-mail, tá? Achei até que... Não sei. Esses e-mails aqui, não confio muito, não. Android 11, cara. É isso? É isso. Android 11 instalado. Olha aí. Surpresa, hein? Achei que viria um Android 10. Modelo P50 Pro Plus. Android 11. Oh, processador MT6889 Plus. Deca Core. 16 GB de armazenamento de memória RAM. 512 de armazenamento. Eu vou instalar um aplicativo nele aqui para dar uma verificada nisso. Com certeza isso não é real. Versão do Kermel. Status. Informações legais. Beleza aqui. Será que esse cara tem desbloqueio de digital, desbloqueio facial? Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Segurança. Bloqueio de tela. É só o deslizar, o padrão e o pin. Então não tem desbloqueio digital e nem desbloqueio facial, tá? Só tá com a configuração aqui de deslizar. Bom, a gente já pode ver, cara, que é um aparelho realmente muito limitado, tá? Um aparelho que tem bordas extremamente grandes e chega a ser até, né? Uma coisa meio, sei lá, meio bruta, né? As bordas dele são enormes. Essa tela é uma tela de 7.3. Aqui tem rádio FM, lanterna, já vem com o Facebook instalado. Vamos abrir aqui a Play Store. Ele vai pedir para fazer o login, porque não teve nenhum tipo de configuração inicial ali, tá? Eu preciso, lógico, ligar aqui o Wi-Fi para poder fazer a conexão, senão ele não vai reconhecer ali. Vamos acessar aqui. Bom, galera, eu terminei as configurações do aparelho aqui e eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou passando um pouquinho de raiva, porque ele veio mais de duas horas para concluir as configurações desse smartphone aqui, Play Store, os aplicativos. Instalei aqui os aplicativos de checagem, Antutu, o Asphalt 8, o Asphalt 9 ele não pega. O PUBG também ele não baixa, não faz download. Enfim, ele tem aqui o desbloqueio facial. Eu consegui configurar depois de muito tempo. Olha para mim, pensa um pouquinho, depois desbloqueia. E ele tem um desbloqueio de digital também na tela. Só que não tem um sensor de digital debaixo da tela. Ele tem aqui um aplicativo de Face Unlock e um aplicativo de fingerprint. Não é um desbloqueio nativo debaixo da tela, tá, gente? Um aparelho que realmente, assim, ele é bonito, ele é grande, né? Essa traseira dele ficou linda, mas é um aparelho muito, muito ruim, cara. Vou abrir o teste de Antutu para vocês poderem ver aqui. Inclusive, o processador desse smartphone aqui, MTK6889 Plus, 28 mil pontos de Antutu. É ridículo, é muito ruim. Demorou, tipo, sei lá, uma hora para fazer esse teste de Antutu. Demorou muito. E olha aqui a surpresa quando eu clico em verificação do smartphone. Olha isso. Vem aqui grandão na tela, imitação. Seu dispositivo é uma imitação. Aconselhamos que você compare as especificações do seu dispositivo com as especificações oficiais. Envie no seu feedback se tiver dúvidas. Olha isso, ele já mostra aqui que é uma cópia, que é um aparelho falsificado. Aqui, galera, tanto nesse aqui, no phone check, que eu baixei aqui, relatório, deixa eu ver aqui em relatório. Tanto nesse aqui, quanto no outro, ele mostra para mim o modelo, o Laymin P50 Pro Plus Android. Aí roda aqui o Android 11, tudo certinho. Cadê aqui? Telo, 7.3 polegadas. O processador, MTK6889 Plus. Cadê aqui? Memória, 16 GB de memória RAM. Ele mostra aqui 16 RAM e 512 de armazenamento. Disponível 426. Olha isso, cara. Isso aqui eu não sei o que os caras fazem, a engenharia que eles fazem aqui para burlar isso. Até aqui no CPU-Z, ele mostra também a mesma coisa. Vamos ver aqui em device. Olha aqui, P50 Pro Plus, Laymin, Android, MTK6889 Plus, 7.3, 16 GB RAM, avaliado, disponível, 12.12 e 512 GB de armazenamento, disponível 426. Eu não sei o que os caras fazem, bicho, sinceramente. Aqui o Asphalt 8, mal ou bem, ainda consegue rodar um pouquinho. Ainda tem bastante lag. A tela tem bastante lag, mas ele roda. O Asphalt 9, ele já não aceita, tá? Ele já não tem nem disponível para você poder instalar. E aqui as câmeras dele, cara, as câmeras traseiras dele são só de enfeite, tá? Ele tem, de fato, uma câmera, ok? Uma câmera. Aqui a gente só consegue dar um zoom aqui de 4X, tá vendo? 4X, voltar aqui. Aqui quando a gente clica nessa, que seria aqui o modo panorâmica, né? Wide Angle é a mesma coisa, não muda nada. E aqui para modo vídeo também. É só isso que a gente tem, essas duas opções aqui, tá? As fotos dele, não preciso nem falar, nem mostrar para vocês, que são horríveis, cara. E eu, sinceramente, eu vou finalizando o vídeo por aqui, porque, sei lá, eu fiquei meio que com raiva do aparelho, de tão lento que ele é, de tão ruim que ele é, sabe? De tanto tempo que eu levei para conseguir configurar ele e mostrar para vocês, cara. Mas eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não compre esse tipo de quinquilharia, esse tipo de pirataria. Isso, como eu disse no início ali, é crime. Você vai estar alimentando a pirataria, isso não é legal. E você também corre risco de ficar com um peso de mesa nas mãos, um peso de papel em mãos, uma vez que o e-mail dele pode ser bloqueado a qualquer momento. Eu não confio nem um pouco nisso, beleza? Foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe, beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!